O Will me chamou, o Bernardo me chamou, e aí eu falei, meu Deus, tipo, meu sonho, eu tinha um sonho, uma sede, assim, de jogar com o Bernardo, porque na primeira vez, com 15 anos, eu não tive a oportunidade de ter o contato com ele, eu não tive contato com ele, eu falei, cara, como que será que é jogar com ele? E aí foi um dos melhores anos da minha carreira, foi uma temporada que eu falo que foi inesquecível, porque na seleção Amari Loira, ela machucou, virou o joelho, rompeu lá o ligamento, e eu era pra coadjuvante ali, fui pra ser reserva e tal, aí eu me pego de titular. E aí eu falei, cara, eu tô de titular desse time. Comecei, assim, devagar, né, mas fui tentando absorver o máximo de, de, né, de instrução do Bernardo ali, e ele pegava muito no meu pé, mas olha que louco, o mesmo que ele, o mesmo, o mesmo que ele pegava no meu pé, ele pegava na das mais velhas, assim, e eu olhava aquilo e falava, quem sou eu pra reclamar de alguma coisa? Quem sou eu pra reclamar de cansaço de alguma coisa? Se ele faz do mesmo jeito com a que tem 40 anos? Com a Valesquinha, com a Júciele, meninas super experientes, então eu falava, meu, vamos, tamo junto. E isso fazia a gente fazer o quê? Se juntar e se unir. E outra, não é um qualquer que tá pegando no seu pé, né? Eu falo pegando no pé, mas é no sentido de, assim, de uma cobrança positiva, assim, né? E assim, eu penso, sempre pensei isso na minha carreira inteira, o dia que o treinador não pegar no meu pé, é porque, meu, largou a mão, entendeu? Tipo, enquanto estiver enchendo no meu saco, é porque, né, hoje, velho é foda, o cara fica enchendo no meu saco, mas eu, ótimo, tá enchendo no meu saco, mas você já fica, mas tá bom, o cara tá preocupado comigo, tá preocupado com o meu rendimento, e não era qualquer um, né? Era o Bernardinho que tava no seu pé. Exatamente. E você sabia que o cara tava falando, ia agregar, ia melhorar você, você tava tendo uma mega oportunidade, e ele só tava ali pra realmente te ajudar. Exato, então eu agarrei com todas as forças a oportunidade, eu falei, cara, eu sou titular do time do Bernardo, e eu me vi muito próxima de conquistar meu primeiro título da Superliga. E foi isso, a gente ganhou, ganhou, e com o ginásio lotado... 2000 e? Você lembra? Foi 2011, 2010, 2011, né, a temporada 2010, 2011, e foi incrível, assim, vim com uma bagagem diferente depois, fui jogar no Praia Clube na época que o Praia não era toda essa estrutura, não tinha todo esse investimento. Eu sempre, as minhas escolhas sempre foram assim, eu ia pra um time que eu ia ter, eu ia pra um time grande, mas a minha próxima decisão eu sempre pensava, onde que eu vou conseguir me manter, onde que a minha característica encaixa melhor, então eu sempre... Pausa, mas mesmo com toda dificuldade que você viu lá no começo, o dinheiro fazia bastante diferença nessa sua tomada de decisão, ou você sempre colocava em primeiro lugar a sua decisão de, eu vou ali, vai ter alguém que vai me agregar, tipo o Bernardo... Por exemplo, no ano que eu fui pro Rio, eu ganhei muito pouquinho, muito, eu nem pensei duas vezes, eu nem pensei em salário, eu queria jogar com o Bernardo, então isso não foi minha prioridade de dinheiro. E no ano seguinte eu ganhei um pouco mais, mas não era um grande salário, porque na época, né, o Praia não investia tanto também, mas eu pensava, cara, aqui eu vou jogar. Respondida a minha pergunta, é isso aí. Aqui eu vou jogar. Eu tive muitas temporadas que eu não ganhei tão bem, mas foi muito calculado, assim.